Oi gente! Existem muitos momentos especiais na hora de preparar um casamento, de escolher cada detalhe e tem um detalhe que a gente gosta muito, todas as noivas amam e pra algumas delas até é um pouquinho difícil que é escolher a cor e o estilo do vestido de cada madrinha. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso e eu vou dar várias dicas pra vocês acertarem nessa escolha fazerem um casamento lindo, maravilhoso! Então aproveita e já deixa o seu joinha aí pra gente fazer mais conteúdos desses pra vocês compartilha esse vídeo com todas as suas amigas noivas, amigas que sonham em casar e vender! A primeira coisa que toda noiva pensa na hora de escolher o vestido da madrinha é o que, gente? A cor, né? Ai que cor que eu vou fazer o vestido das minhas madrinhas! E às vezes a gente tem que cuidar pra não deixar a cor muito parecida com a decoração do nosso casamento Tipo assim, ai eu quero fazer o casamento tudo rosa, aí são todas as flores rosas, todas as madrinhas de rosa Meu buquê rosa começou a dar rosa no seu casamento, então cuidado com isso! Pega uma paleta de cores que você gosta e tente escolher dentro da cor que mais te chama atenção Existem aí muitas modinhas de cores, tipo no ano passado a gente viu muitas madrinhas de vinho Esse ano a gente tava vendo muitas madrinhas de rosé Na época que foi o meu casamento, o Tiffany tava super em alta e por sinal as minhas madrinhas também foram todas de Tiffany Então assim, não fica preso em modinhas, tente escolher a cor de acordo com o seu coração Com a cor que tem a ver com você, com o seu casamento Tem algumas pessoas que falam assim, ai não pode madrinhas de preto, pode sim! Ai não pode madrinhas de branco, pode sim! Gente, tem uma coisa que noiva pode é poder, noiva pode escolher tudo, noiva pode tudo Então se você quer fazer todas as suas madrinhas de preto, pode, se você quer fazer de branco, pode gente! Tem algumas regras? Claro que tem, por exemplo assim, casamentos diurnos eles pedem tecidos mais leves, cores mais claras Se você for fazer por exemplo um casamento na parte da manhã, gente, amarelinho, azulzinho, cores mais clarinhas, entendeu? Vai entardecendo, vai escurecendo junto, essa é uma regra Então por exemplo assim, ah, quero todas as minhas madrinhas de dourado Legal, mas aí seu casamento tem que ser noturno pra combinar, né gente? Porque já pensou, ah, chega todo mundo de manhã, todo mundo na glamour, aquela coisa que não combina, tá? Casamento ao ar livre combina com tecidos super leves, com cores mais claras Pode colocar um chapéu nas madrinhas, pode colocar manta se o casamento, no caso for no inverno Você tem que pensar em todos esses detalhes, tá? Da cor, gente! Então a regrinha é bem simples De manhã, tecidos leves, cores claras De noite, brilho, cores escuras, cores mais chamativas, mais brilho, mais tudo Então é simplesmente isso Dá pra escolher duas cores, Betta? Gente, dá! E esses dias eu vi uma foto na internet de um casamento que a noiva tava tão confusa Que ela escolheu, tipo, dois tipos de cores pras madrinhas E no final ficou lindo, gente! Ficou simplesmente maravilhoso! Então dá pra escolher duas cores também E agora vamos falar dos modelos, né? Aí a gente sempre empaca, porque o que acontece? Você quer todas as suas madrinhas iguais Mas aí tem aquela lá que é a mais gordinha Tem a outra que tem o peito maior A outra que quer disfarçar o bracinho Nós mulheres somos muito complexos Então muitas noivas preferem que as suas madrinhas escolham o modelo do vestido E elas escolhem a cor É o que eu mais vejo, gente! Também existe a possibilidade de você fazer cores diferentes e modelos iguais Ficar simplesmente lindo, por que não? Claro que eu acho que isso tem que ser conversado com as madrinhas, tá? E temos também os vestidos estampados Que são lindos Eles compõem casamentos maravilhosos As fotos ficam incríveis Mas as fotos que eu acho mais bonitas, gente São todas as madrinhas Com o mesmo modelo, com a mesma cor As fotos ficam lindas A gente tem visto vários casamentos aí E aí o que é bacana? É bacana você escolher um lugar que faça o mesmo vestido para todas as madrinhas Para ficar tudo padronizado, tá? Essa é uma opção que às vezes as noivas ficam com medo Tipo assim, ah, porque a minha amiga não gosta do corpo dela Ou porque, enfim, a minha madrinha não vai gostar Alguma coisa assim E aí prefere não fazer do jeito que sonhou O que você pode fazer é reunir todas as suas madrinhas E tentar escolher um modelo que agrade todas elas Então assim, olha, vamos fazer um vestido padronizado para todo mundo Vamos escolher E aí você pode fazer uma coisa divertida Um modelo daqui a pouco que seja mais fechadinho Que agrade a todos os tipos de corpos Que seja um modelo mais soltinho Gente, tem muitas opções de vestidos aí Então dá sim para fazer padronizado Modelos iguais, cores iguais E fica lindo É o meu estilo favorito Você pode também fazer madrinhas com cores coloridas Cada uma com uma cor diferente Um estilo de vestido diferente Muita gente faz por isso Deixa elas livres para escolherem o que quiserem É uma opção também E você não precisa se preocupar com isso Aí tem aquela pergunta Beta, vestido longo, vestido curto para as minhas madrinhas? Gente, tudo depende de você e do estilo da sua festa Vestidos curtos para as madrinhas Combinam muito com os casamentos diurnos E os vestidos longos Então combinam mais com os casamentos noturnos E sempre me fazem aquela pergunta Beta, o que madrinha de casamento não pode usar de jeito nenhum? Antigamente, como a gente falou até agora há pouco tempo no vídeo Tinha aquela coisa tipo assim Ah, madrinha não pode usar branco Ah, madrinha não pode usar cor preta Porque dá azar Gente, só de você estar casando com o amor da sua vida Já é uma grande sorte Então não fique presa em superstições Então se você optar por todas as madrinhas De uma cor diferente Por exemplo, preto Pode sim, combina mais com a parte da noite Se você quiser todas elas de branco E muitos casamentos gringos estão fazendo assim Madrinhas de branco É bem assim, diferente É bem fora do que a gente está acostumado Sai um pouco do tradicional Mas pode, gente Eu acho que o branco tem que ser exclusivo da noiva E muita gente fala que o branco só quem pode é a noiva Convidado de casamento não pode ir de branco de jeito nenhum Gente, isso é regra Agora as madrinhas, elas podem ir se a noiva concordar com isso Outra dica que eu quero dar pra vocês na hora de escolher É não só o vestido das madrinhas Mas o look também Então você pode fazer pras suas madrinhas mini buquês Pra elas ficarem te esperando lá na parte da cerimônia Você pode escolher um acessório pro cabelo Você pode colocar um corsage bem bonito E tem vários estilos de corsage aí Pra combinar com o look da sua madrinha Eu acho que é importante você também pensar Tem aquelas noivas que fazem umas brincadeiras bem feias com as madrinhas E escolhem vestidos, assim, horrorosos Porque querem aparecer mais no grande dia Eu acho que isso, gente, não é legal Eu acho que bacana você ver as suas amigas bonitas também Essa coisa da gente estar empoderando uma outra Da gente curtir o casamento De estar todo mundo lindo e maravilhosa Pro grande dia Gente, então é mais ou menos isso Você pode fazer madrinhas com modelos iguais Cores iguais Madrinhas com modelos diferentes E cores iguais Madrinhas com modelos diferentes E cores diferentes Você pode escolher XX cor Você pode fazer até mesmo aquela degradê de cores E que fica lindo Gente, fica maravilhoso Esses dias eu vi uma noiva que fez as madrinhas de arco-íris Então, tipo, parecia um arco-íris Assim, um degradê de cores Ficou lindo, ficou maravilhoso O mais importante é você pensar no estilo da sua festa Ah, eu quero fazer um casamento de estilo country Então eu vou colocar as minhas madrinhas com bota Com vestido curto Não, eu vou fazer um casamento todo rosinha Então coloca um degradê nos vestidos bonito Sabe? Ah, não, eu quero meu casamento com muitas flores Muita alegria Então já escolhe um vestido mais alegre Eu acho, gente, que o estilo do vestido das madrinhas Tem que ter muito a ver, assim, com a sua festa Com o estilo da sua festa Com o que você gosta Com o que tem a ver com você E, claro, você tem que ver quem são as suas madrinhas Quantas são Quem que vai compor o seu time Imaginar na sua cabeça como que vai ser as fotos A minha dica pra vocês é que vocês entrem lá no Pinterest Separem várias fotos de madrinhas Todas as que vocês puderem E comece a fazer uma seleção Cria um grupo lá no WhatsApp com todas as suas madrinhas Já manda várias fotos de vestido Manda o site da Dopes Pra elas já darem mais piadinhas Escolherem o vestido ideal delas E aí você vai compondo, assim, na sua cabeça Qual é o estilo e o vestido perfeito Pra suas madrinhas, tá bom? Espero que essas dicas ajudem vocês Se vocês tiverem qualquer dúvida De alguma coisa que eu não tenha falado aqui no vídeo Deixem aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bom? Um beijo E até os próximos vídeos Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho